Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música, mas sempre com foco na literatura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, principalmente literário, já se inscreve ali embaixo e já deixa o seu like nesse vídeo. Eu vi recentemente no canal da Karine, o Kabuki TV, a Book Tag, você tem esse livro? E eu achei muito interessante, muito legal, são 20 perguntas, mas são perguntas rápidas, assim, bem dinâmicas, que eu achei muito legal trazer aqui pro canal Luckyfishers. Então, bora pra vinheta pra gente começar. Então já vamos direto pra primeira pergunta, que é, você tem um livro infantil? Eu tenho um livro infantil que eu escolhi, que é Os Goonies, ele é baseado em um filme de aventura que passava na sessão da tarde. É um livro muito gostoso de ler, muito divertido, é um livro infantil e se passa com crianças, eu super recomendo a leitura desse livro. A pergunta número 2 é, você tem um livro que você não entendeu? Eu escolhi o livro Carry On, da Rainbow Rowell, porque eu não gostei muito desse livro e eu acredito que eu realmente não tenha entendido a mensagem que ele quer passar, porque todo mundo que conheço amou esse livro, inclusive eu amei Fangirl, que é o livro de onde se originou esse daqui. Esse livro conta a história da fanfic, que a protagonista do livro Fangirl escreve. E eu não sei, eu não gostei desse livro, eu acho que eu realmente não entendi a história. Pergunta número 3, você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu escolhi O Lado Mais Sombrio, esse livro é um reconto de Alice no País das Maravilhas, então eu acho que vale pra resposta da pergunta. Pergunta número 4, você tem uma série que não finalizou? Gente, o que eu mais tenho é série que eu não finalizei, que eu preciso finalizar. Tem as séries novas da Cassandra Clare que eu preciso continuar lendo, tem a série de Trono de Vidro, Academia de Vampiros, o Percy Jackson que eu preciso terminar, falta só o último livro. Gente, é muita coisa pra terminar, sério. Pergunta número 5, você tem um livro esgotado? Esse é um livro que eu tenho um orgulhinho de ter ele, que é Rei Rato, do China Myelville, 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 eu não sei como que pronuncia o nome dele. Esse é um livro da Extinta Tarte Editorial, que era uma editora que trazia títulos muito legais e muito diferentes pro Brasil. Infelizmente a editora fechou, mas antes dela fechar eu consegui comprar esse livro, porque ele era muito caro, era tipo mais de 50 reais. E ele é uma fantasia urbana que se passa com uma mitologia de ratos e é muito legal, preciso continuar lendo inclusive, porque eu só li o começo dele, mas estava muito bom. Se vocês quiserem, quando eu terminar a leitura eu trago um vídeo aqui pra vocês falando sobre ele. Pergunta número 6, você tem um livro em edição de bolso? Eu acredito que essas edições de Alice em Poesas Maravilhas contem. Eu acho que são as únicas edições assim, menorezinhas, pocket, que eu tenho. Eu acho que vale, né, pocket, edição de bolso? Acho que é isso aí, né? Pergunta número 7, você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Então, eu não tenho nenhum livro, mas eu só lembro daqueles livros tipo do chamado do Cuco e tal, que é o pseudônimo da J.K. Rowling, que é o Robert Galbraith lá. Mas eu não tenho nenhum livro aqui, eu tenho no Kindle e tal, mas eu acho que não fica legal responder na tag um livro que eu não tenho físico. Pergunta número 8, você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho uma trilogia de livros ilustrados. Essa trilogia, que é a trilogia de Wondla, ela é ilustrada pelo próprio autor, que é o Tony Gitterlize. Ele ilustrou também os livros das Crônicas de Spider-Rick e da Holly Black. As ilustrações dessa trilogia são maravilhosas, deixa eu abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Pergunta número 9, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu tenho esse livro aqui, que a minha amiga achou no reciclável do prédio dela, que é o livro Baldolino, do Humberto Eco. Esse livro tem até jacket, gente. Essa capa dele aqui, essa jacket, ela é meio metalizada. E a capa dele é assim. Achei legal, bem interessante, que tem jacket. Eu não sei se um dia eu vou ler, mas é isso aí. Pergunta número 10, você tem um livro que foi adaptado pra TV? Eu tenho vários que foram adaptados pra TV. Tem Instrumentos Mortais, tem o Tocando as Estrelas, que inclusive eu preciso continuar assistindo a série. Eu acho que eu só assisti dois episódios e a série tava muito legal e o livro é muito bom. Enfim, gente. Muitos livros adaptados pra TV. Pergunta número 11, você tem um livro que é escrito por alguém que é conhecido originalmente por outra coisa? De repente alguém que é conhecido mais pela TV e tal? Eu escolhi esse livro aqui de Doctor Who, o livro Shada, que é escrito por Garrett Roberts. Essa pessoa aqui é famosa por escrever roteiros pra série de Doctor Who, né? E não por isso daqui. Então eu meio que dei uma roubadinha, eu acho. Não sei se vale, mas tá aí a resposta. Pergunta número 12, você tem um livro autografado? Sim, eu tenho vários livros de autores nacionais que são autografados, que estão nessa prateleira aqui de cima. Eu não vou pegar porque são muito, sério, mas tem. Da minha amiga L.L. Alves, tem da Eleonel Herzog, tem da Camila Deusdara. Nossa, tem muitos livros. Tem da Juliana D'Agril, da Tatiana Duraneski, tem do Pablo Madeira, tem do Renan Carvalho. Gente, tem muito livro autografado. Pergunta número 13, você tem um livro autografado? Sim, eu tenho Sem Amor, Só a Loucura, do Pablo Madeira, que é um autor nacional. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Esse livro tem poesias, assim, tem textos maravilhosos. Não são bem poesia, mas pra mim são textos poéticos, assim, que fazem a gente refletir bastante, sabe? Então eu acho muito, muito bom. Pergunta número 14, você tem um livro com selo de prêmio? Não é exatamente um selo, mas essa edição aqui de Alice, tem aqui atrás, dizendo que ele foi vencedor do prêmio Jabuti. Não é um selo especificamente, né? Tipo, redondinho e tal, como um selo. Mas é isso. Pergunta número 15, você tem o mesmo livro em duas versões? Eu tenho os Goonies, que eu já mostrei pra vocês. O capa mole e a edição de capa dura. Tenho três edições de instituição pra jovens prodígios. Primeiro com essa primeira capa aqui, que não era lá muito legal. Depois a segunda capa da mesma editora. E por fim, a segunda capa numa outra editora, que é a editora que é a casa atual desse livro. Esse livro é maravilhoso, não é porque é da minha melhor amiga, mas gente, é muito, muito, muito bom. Pergunta número 16, você tem um livro de contos? Sim, eu tenho alguns livros de contos aqui, mas eu escolhi pra mostrar pra vocês um dos livros que vão ser a minha próxima leitura, que é Os Contos dos Caçadores de Sombra, da Cassandra Clare. Que é um livro pra você ler quando você termina, ali as duas séries principais, que são Instrumentos Mortais e Peças Infernais. E antes de você começar a ler The Infernal Devices, que me fugiu o nome agora em português, Os Artistas das Trevas, lembrei, muito rápido. Eu tô muito louco pra ler esse livro, e ele é gigante, mas é um livro de contos, então eu acho que a dinâmica de ler esse livro vai se tornando mais rápido por ser de contos. Pergunta número 17, você tem um livro em outra língua? Eu tenho alguns livros em inglês, mas eu acho que, né, português e inglês são línguas que quase todo mundo tem em livros. Então eu quis escolher uma coisinha um pouco mais diferente, que é o meu Harry Potter e la Pietra Filosofale, que é um livro italiano. Minha irmã comprou quando ela foi lá em Roma, e eu tenho muito orgulhinho de ter esse livro, eu acho essa edição muito bonita, muito diferente. Ela é capa dura, e ela tem um, tipo, um soft touch, assim, mas é, ai, enfim, um dia eu quero muito poder ler nessa edição. Pergunta número 18, você tem um livro que foi transformado em filme? Eu acho que esse é mais fácil, né, gente? Tem quase os mesmos das séries ali, tem Instrumentos Mortais, que teve filme Cidade dos Ossos, tem todos de Harry Potter, tem, sério, tem muita coisa aqui, tem Percy Jackson, tem Crepúsculo ali, o que eu mais tenho é o livro que foi adaptado pra filme. Pergunta número 19, você tem uma HQ? Sim, eu tenho várias HQs, eu vou mostrar pra vocês agora essas HQs. Eu tenho tudo isso aí pra ler a maioria dessas da Marvel, de capa dura ali, da Salvati, eu não li, li algumas, tem esses quadrinhos aqui mais fininhos e tal, que eu ainda quero continuar lendo, eu já li vários deles, tem esses mangás também de Naruto, né? Eu pretendo muito ler, só que alguns talvez eu venda, talvez eu dou e troque, porque eu não tô mais tanto na vibe de ler quadrinhos. Pergunta número 20 e última pergunta, ufa, chegamos até aqui, que é, você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Por dois autores eu trouxe aqui a série Magisterium, que é escrito pela Cassandra Clare e pela Holly Black. Eu tenho mais um outro, que é o presente do meu grande amor, que eu não sei se ele tá na estante aqui ou se ele tá lá em cima na sala, eu realmente não lembro, mas vocês devem saber qual é, que é escrito por vários autores e organizado pela Stephanie Perkins, ele é um livro de contos de Natal, que também serviria pra aquela outra pergunta de livros de contos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Eu achei muito divertidas essas perguntas, sério, eu gostei muito, muito mesmo. E eu gostei tanto que eu vou taguear duas pessoas, eu vou taguear a Tiffany do canal Amantes da Leitura, e vou taguear também a Amy Custódia do canal Museu Invisível. E não se esqueça, por favor, de clicar em gostei se você gostou desse vídeo, e não se esqueça também de se inscrever no canal pra receber todos os novos conteúdos relacionados à cultura pop. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!